Martin Heidegger, na minha opinião, e tenho certeza que de muitos, é, no panorama acadêmico da história da filosofia ocidental, um dos maiores estudosos, o maior do século XX, sem dúvida nenhuma, e agora, no século XXI, ainda não se esboçou nenhum que lhe chegasse aos pés, vamos dizer assim. No entanto, ele é acusado e muitas vezes rejeitado por ter sido nazista nos anos 30. A Heidegger foi nomeada por Hitler, reitor da Universidade de Freiburg, e aceitou o posto e nunca reclamou contra o nazismo, embora não se possa dizer que tenha sido militante do nazismo, porque Heidegger não era militante de nada. Heidegger só se preocupava com altas filosofias. Então, ele era, sim, meio neutro, numa situação em que, eticamente, a maioria das pessoas acha que não pode haver neutralidade, tem que ser contra o nazismo e seus horrores. Mas o fato é que os indivíduos são como São Heidegger era assim. Ele vivia no Olimpo. Ele terminou um ano como reitor de Freiburg. Logo, houve divergências, ele saiu e tal. Fui acusado de antissemitismo, de ter tido preconceito contra o seu antigo professor Edmund Russell, que era judeu. Mas, no entanto, foi namorado de uma de suas alunas, a mais brilhante de todas, Hannah Arendt, que era judia. E que foi muito xingada pelos seus outros judeus por ter sido namorada do Heidegger. Mas ela ficava... Ela era uma mulher muito inteligente, basta pegar os livros dela e verificar isso. Ela ficava impressionada com a capacidade especulativa do mestre. Então, apesar de judia, e vai me dizer que a Hannah Arendt, se o Heidegger fosse tão antissemita e nazista como se disse, se a Hannah Arendt não ia saber disso. E ela nunca falou mal dele por causa disso. Nunca. Bom, essa é uma questão, então, que depende muito da visão pessoal de cada um, parece. Eu acho que o Heidegger, o grande filósofo, é muito mais importante do que o nazista vagabundo, que ele provavelmente foi. Mas isso é uma questão, embora tenha rendido muitos livros e tenha sido considerado muito importante, para mim parece secundário. O mais importante para mim é a filosofia de Heidegger. Ele fez o Ser e o Tempo como uma analítica existencial, ou seja, examinando a existência humana, porque, explicou ele, isso era uma introdução à filosofia do ser que ele queria fazer. Para conhecer o ser, era necessário conhecer o ser humano, o Dasein. Por quê? Porque o ser humano é o único que se pergunta pelo ser. A própria noção de ser surge aonde? Na mente do ser humano. Então, por isso que ele tinha que fazer uma analítica existencial, caracterizando esse ser humano de diferentes maneiras para abrir a possibilidade da investigação do que ele chamou de um sentido do ser. É o verdadeiro objetivo design and insight do ser e tempo. E depois vem a verdade do ser. Para continuar a sua investigação, Heidegger, ao mesmo tempo que fez a revisão de toda a filosofia ocidental, deu uma atenção particular ao nascimento dessa filosofia, ou seja, aos pré-socráticos, a filosofia dos pré-socráticos. E ele vem a descobrir que no mais antigo dos pré-socráticos, que é Tales de Mileto, Tales de Mileto começa a sua filosofia com uma frase em grego antigo que diz um é tudo. Geralmente, ele traduz para tudo é um, mas pela ordem sintática do grego que Heidegger respeita, ele diz que um é tudo. Heidegger cita um é tudo como característica do ser. E a manifestação desse um é tudo que aparece. ou seja, é tudo que está presente aqui e agora. O ser é a presença desse presente. Heidegger diz que os gregos chamavam essa presença, os gregos pré-socráticos, os mais antigos, chamavam essa presença de fizes. Tem três palavras gregas dos pré-socráticos, tem mais, o Heidegger fala na construção de conceitos dos pré-socráticos nos escritos dele, sempre escritos com caracteres gregos. Fizes, presença do presente, o é do que é, é o ser dele mesmo. e essa fizes foi deturpada a partir de Sócrates. Sócrates não escreveu nada, Sócrates na verdade é um personagem de Platão, aparece nos diálogos de Platão sempre, e ficou famoso porque enredava os sofistas, que eram mestres de retórica, de palavrório enrolado, com a exigência de que os sofistas definissem seus termos. O Tom fez a palavra assim, defina isso, defina aquilo. O filme americano tem essa piada, o americano tem essa piada, qualquer coisa que você faz, defina, estou com saudade, defina a saudade. Quem inventou isso foi o tal de Sócrates, isso para o Heidegger foi o que atrasou o desenvolvimento do pensamento grego, foi um encerramento de sintaxe, dessa definição que o Sócrates exigia. O exemplo que o Heidegger mais gosta de dar é a definição de homem, homem, defina homem, a definição constante é homem e um animal racional. Quer dizer, a definição, aí, segundo a lógica que foi que é a deturpação do logos, a lógica disse que a definição consta o gênero, homem, gênero, animal, e a diferença específica, diferença específica, racional, homem e animal racional. de Sartre, ou Sartre, no melhor Heidegger, debocha da limitação dessa definição que não nos diz absolutamente o que é o homem. Para ele, é o ser aí. A existência humana, que ruja a essência e a existência, a existência, é outra coisa. e depois disso multiplicaram-se os dualismos, desde o dualista do mundo ideal e do mundo material de Platão até os incontáveis dualismos aristotélicos, que foi mantida pela escolástica medieval e dominou o pensamento do Ocidente até até a chegada do segundo começo, que é o Machenheidegger, que resolveu voltar lá para os pré-socráticos. Então, Físis não é ou apenas físico, como Aristóteles pensou, a natureza. Físis é tudo que tem presença. Logo, não é apenas a lógica formal, a lógica menor que eu aprendi na escola. Logos é o sentido. Logos é mais parecido, Raiz de Giz, com o tal chinês, que é, que significa caminho. É o caminho. e a letéia é o que acontece no caminho, que é o desvelar da verdade. Se há um desvelar da verdade, que é a letéia, há também um velamento da verdade. Então, essa é a história do ser. A história do ser é a história do seu velamento, do seu desvelamento. então, o conceito fundamental do Heidegger para criticar a filosofia existente é o de diferença ontológica. O que é que significa a diferença ontológica? É a diferença entre o ente e o ser, e o próprio ser. O ente é o que aparece, o ser é a presença disso que aparece, ou seja, é quem faz isso aparecer, é o ser ele mesmo. Quando a filosofia ocidental abandonou o objeto e foi mais para o sujeito, o objeto passou a ser ocupação das ciências particulares. Aí, cada ciência pegou um objeto para estudar. mais cada ciência estuda o ser daquele objeto que é o assunto dela. A química estuda substâncias químicas, a física estuda isso. Todas têm como modelo maior a matemática por causa da sua exatidão. Como é a mais abstrata das ciências, é a mais exata também. Às vezes, não conseguem ser tão exatas porque são mais concretas, mas cada ciência então tem o seu limite, que é o limite do objeto que ela estuda. Por isso que Heidegger diz que a ciência não pensa. Por que a ciência não pensa? Porque ela não pensa o ser. Ela pensa o ente. E o ente é diferente do ser. Essa é a diferença ontológica. É a diferença entre ser e ente. E a filosofia ocidental é dominada pelo ente e não pelo ser. O ser foi esquecido. Então, o que caracteriza a filosofia ocidental é o que Heidegger chama de o esquecimento do ser, que é parte da história do ser. Sendo a história vulgar da linha de causalidade do tempo comum um produto de uma sintaxe, como a gente vai dizer o Castaneda depois. É a sintaxe da nossa língua que leva a isso. Então, esse é o complicado Heidegger. isso, a introdução metafísica, é bastante bem explicado, esse livro que está traduzido para o português, até Heidegger chegar no tal acontecimento apropriativo que é a primeira descrição dele sobre o ser ele mesmo. Ele diz que no acontecimento, nessa ocorrência, essa ocorrência não aconteceu tempos atrás como o Big Bang ou como Deus criador, segundo o Exército, o Gênesis mosaico de que Deus criou o céu, depois criou a terra, depois criou isso, depois criou aquilo, depois criou o homem. Não, essa ocorrência é uma ocorrência fora do tempo da historiografia. é o começo do ser, é quando o ser e nada eram a mesma coisa, ou são a mesma coisa, ou está acontecendo aqui e agora essa ocorrência. E essa ocorrência significa que o ser ele mesmo se apropria do ser aí, do Dasein. E o Dasein se apropria do ser, então tudo existe porque há essa pertença mútua entre o ser ele mesmo e o ser aí. O que significa que há uma pertença, é a palavra que cada nova usa para traduzir a palavra alemã, há uma pertença entre o ser total e o ser humano. Não há o ser total sem o ser humano. Não há o ser humano sem o ser total ele mesmo. A pertença é mútua, a apropriação é mútua, mútua. Um se apropria do outro. Esse é o tema do último livro de Heidegger que ele apresenta como o começo do segundo início da filosofia ocidental. Bom, não, Heidegger não é fácil. Para ler esses últimos livros dele, eu não consigo. Não consigo, eu leio cinco páginas e estou exausto. só de tentar compreender o que ele está querendo dizer. E ele achando graça, porque ele está escrevendo só para os raros, não é para gente comum feito eu. Eu creio que eu tenho a mania de ver se não tento alguma coisa daquilo para ver se trocam nudos. Mas é uma tarefa tremenda. Vamos continuar com outro pensador difícil, que é o Norman Oliver Brown, mas não tanto quanto Heidegger um pouco mais simples no nosso próximo encontro.